Lá, investidor, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Informar em TV. Morning, qual a sua primeiríssima informação do dia? Meu nome é Rafael Figueiredo, sou analista da CLIA, corretor, estou aqui para comentar o panorama do mercado. Para a sessão de hoje, o nosso 29º dia de agosto de 2016, segunda-feira, uma manhã extremamente cautelosa, mas com dados muito bem conhecidos por todos nós, não só porque falamos ontem no domingo com o Rafi, mas também como foi muito apreciado por todo o mercado na última sexta-feira. Começando com o panorama dos mercados internacionais, a Bolsa e Tóquio, o principal índice no Japão, fechou em alta de 2,30%, uma alta bem expressiva, com o enfraquecimento do ien, e uma queda de 0,38% na Bolsa e Hong Kong. E na China, o principal índice em Xangai, fechando estável, sem oscilação. A maioria das moedas e ações de países emergentes caem, continuam caindo, após dirigentes do FED, na sexta-feira passada, inclusive a DNTL, inclusive o Stanley Fischer, que é o vice-presidente do FED, elevarem a aposta para o assunto de... elevarem a aposta para a subida do juro do mercado americano em setembro. A probabilidade aumentou de maneira bastante expressiva, muito para dezembro, muito para setembro, e nada de manter estável, de estabilidade, portanto, vem aí aumento de juros, um assunto super batido no domingo com o Rafinha ontem, e, portanto, já desde largada, gostaria de convidar vocês a assistirem o programa. As ações japonesas subiram forte com o enfraquecimento do ien, diante das expectativas da alta do juro, e de continuidade de estímulo monetário vindo do Banco Central japonês. Os mercados pela Europa vão trabalhando aí levemente no terreno negativo, com exceção de Londres, que opera em alta de 0,31%, Paris, uma alta de 0,84%, e o principal índice em Frankfurt, na Alemanha, operando em queda de 0,66%. Então, queda em Paris, 0,83%, queda em Frankfurt, 0,66%, e alta de 0,31% em Londres. É um mercado ali ainda digerindo essa elevação de juros. Como eu disse ontem no programa, eu acho que ao longo dessa semana, os mercados vão digerir esse assunto de elevação de juros, porque vão colocar em todo o seu portfólio a elevação de juros dia 21 de setembro. Então, ao longo dessa semana, a gente deve ter um remanejamento, principalmente das empresas ligadas, certamente empresas ligadas a moedas, exportadoras, importadoras, na maneira geral. Então, deve ser aí o mercado bastante animado, nesse sentido de questões de moedas. E o foco do mercado brasileiro continua sendo, no cenário político, o processo de impeachment na sua reta final para o dia 31. Já, já vamos falar a respeito disso. Enquanto isso, antes disso, vamos falar da agenda do dia de hoje. Tivemos a pesquisa Fox, que é o único dado que eu não consigo trazer para vocês aqui com precisão. Mas temos dados de renda pessoal, esse dado sai às 9h30 da manhã, extremamente relevante, e gastos pessoais também do mercado americano. Depois, na sequência, às 11h30, temos atividade de manufatura do Fed Talas, que sai às 11h30. E depois, na sequência, temos mais nada. Não temos mais nada. Achei que tivesse mais um dado de balança comercial semanal, mas, pelo visto, esse dado não vai sair agora. E amanhã tem dados de confiança na indústria na Europa, o IGPM, confiança do consumidor. Amanhã tem uma série de dados. Aliás, essa semana inteira tem uma série de pequenos dados ali, antecedentes de atividade, mas dados que vão, certamente, trazer algum urinho no mercado. E a gente, portanto, tem que ficar de olho. Essa semana está só começando. A gente pode olhar o petróleo operando em queda nesse momento. O petróleo operando em queda de 1,22% do tipo WTI e o do tipo Brent operando em queda de 1,28%. Minério de ferro, com 62% de pureza, de teor de ferro, melhor dizendo, fechou em leve alta de 0,02%, contado a 59,14 dólares a tonelada. O futuro americano, o SP500 futuro americano, opera em alta nesse momento de 0,01%, ou seja, praticamente estável. Pela configuração dá para entender que é um dia mais próximo da estabilidade. Vale lembrar, aliás, acho que vamos mostrar o gráfico, que é mais fácil a gente entender, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vale lembrar que a gente, o índice defendeu bem a mínima de sexta-feira retrasada, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Essa mínima de sexta-feira foi muito bem defendida no pregão de segunda, no pregão de terça, no pregão de quarta, no pregão de quinta, ou melhor dizendo, esse pregão foi de segunda-feira, né? Aí no pregão de terça, quarta, quinta, sexta, todos a mínima que foi muito bem defendida, né? Apesar do OBV um pouco mais fraco, essa mínima sendo defendida significa que os sinais de correção, eles acontecem, mas a maioria é sobre o intraday mesmo, né? O mercado não consegue ainda esticar uma correção muito mais forte. Se conseguir, temos suportes evidentes aqui na faixa de 56.900, e depois na sequência 55.600 pontos. Esses são os dois suportes mais evidentes, mais proeminentes no mercado pelo gráfico diário e também esperado para ser testado no gráfico semanal. Agora, tendência de alta permanência. Portanto, uma barra de alta voltando a trabalhar acima de 58.700 pontos, vamos explodir a compra procurando 59.450, região onde abre espaço para mais alta, 1 ao 62, depois 66. Ou seja, é um mercado em tendência de alta com possibilidade de correção se a mínima de sexta-feira passada e a sexta-feira retrasada forem perdidas. Ou seja, se tiver um fechamento abaixo desses pontos aqui, realmente a coisa pode chamar uma complicação um pouquinho maior. E é isso que a gente vai ter que observar. Eu espero, pessoal, um pregão um pouquinho mais calmo, tá? Porque eu acho que o mercado ainda vai estar de olho no impeachment, vai estar de olho agora às 9 horas da manhã, vai ter a sessão onde Dilma e Lula vão estar juntos, Dilma vai discursar lá no Senado Federal, vai sofrer uma sabatina pelos senadores, vai responder pergunta, enfim, tem meia hora para discursar. Então, o mercado vai ficar de olho nisso aí, e, portanto, deve ser o mercado um pregão um pouco mais fraquinho, com dificuldades aí no intraday. Obviamente, sem descontar o petróleo, que está caindo 1,47%, 1,5%, também tem uma influência importante por aqui. Mas, me parece, tudo leva a crer, conforme eu disse no programa ontem também, por isso que eu sugiro que vocês assistam. O impeachment está precificado, eu acho que o mercado agora trabalha para a final de 2017, para 2018, então é uma coisa que a gente certamente tem que ficar super, super, super de olho ao longo de toda a sessão. Hoje, os jornais, todos eles, é tudo em função do impeachment, tudo em função do governo, então, certamente, é um mercado que vai estar de olho ali no Senado Federal, e é o que eu recomendo vocês a olharem. Eu, particularmente, vou assistir a sessão inteira, enquanto o pregão estiver aberto, porque qualquer denúncia, qualquer novidade, qualquer questão, pode interferir diretamente no preço. Está ok, pessoal? Então, são essas as informações que eu queria passar para vocês. Dizem a vocês uma excelente semana, tudo de bom. Um recado para vocês, pessoal. Quinta-feira vai ser meu último dia de morning call aqui, e a partir de sexta eu entro de férias, está bom, pessoal? E aí só volto no morning call do dia 19 de setembro. Se eu não me engano, dia 19 de setembro é uma segunda-feira. É isso aí. Eu só volto dia 19. Então, eu entro de férias na quinta-feira. Então, todo dia, hoje, amanhã, até quinta-feira, eu vou informar vocês para que todo mundo fique sabendo. Então, a partir do dia 2 de setembro, eu entro de férias e só volto dia 19 de setembro, segunda-feira. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, bom pregão, boa semana, e eu volto amanhã, às 85, para mais um morning call. Até lá. Tchau.